e aí e aí e aí e aí e aí e aí e fala rapaziada beleza mano sejam bem-vindos aí a mais um vídeo mano faz tempo que eu não fazia um vlog velho faz tempo que eu não fazia um vlog doido eu tava tava mexendo no face tá ligado tava vendo lá uns comentários que a galera tava mandando pra mim e eu vi que muita gente tava pedindo dicas pra canais iniciantes mano aí eu perguntei na página no face se eu podia fazer um vídeo tipo de vlog falando sobre dicas e tal e a galera apoiou e beleza tô aqui fazendo mano eu já quero avisar que eu vou dar as dicas não pelo tamanho do meu canal que eu sei que muita gente vai vai pensar ah o moleque já tá se achando tá pensando que tem o canal grande pra dar dicas a canais iniciantes não mano eu vou dar dica pelo meu tempo no youtube eu já tenho um ano de youtube aí então eu vou dar passar tudo que eu sei aqui tudo que eu vivi e eu vou tentar trazer pra aqui pra vocês beleza rapaziada primeira coisa que eu acho pra você ter um canal começar um canal bem é mano eu acho que você tem que ter a vontade você tem que gravar por vontade porque gosta não porque você gosta não porque você quer ganhar dinheiro você tem que gravar porque você gosta tá ligado eu comecei assim eu gravava porque eu gostava de fazer aquilo gostava de editar gostava de ver o comentário da galera você tem que gravar começar um canal mano desse jeito e continuar tá gravar porque gosta eu acho que isso aí é a primeira coisa a fundamental a aqui a principal tá ligado dela vai começar a surgir as outras coisas eu acho que eu acho que o segundo ponto é que também é muito importante mano só só fica abaixo do primeiro que no caso é a vontade de gravar você tem que ter os equipamentos é cara isso aí é outro ponto fundamentaço tá ligado tipo eu garanto a você que se você pode ser o cara mano ele pode ter a maior vontade do mundo pode ter vontade de gravar pode ter vontade de fazer faz aquele porque quer se ele tiver o equipamento ruim ninguém vai assistir porque cara vamos supor tu chega no vídeo do cara aí caraca mano aí pá clica no vídeo do cara lá qualidade da imagem ó uma bosta aí tu chega não beleza a imagem passa a gente aumenta aqui a gente bota em HD pelo menos nem HD tem não aí beleza tu pega e vai escutar o áudio o áudio o áudio só escuta o tchhhhhhhh não escuta o que tu tava falando tá ligado Parece um rato de fundo falando É rato nem falando Aí enfim Você tem que ter os equipamentos bons, cara Você tem que procurar um microfone bom Você tem que procurar Principalmente a galera que quer um canal de games Quer gravar jogos Você tem que comprar um PC bom Pra você conseguir gravar sem travar Porque, cara, não tem coisa pior Você assistir algum vídeo de um cara jogando O vídeo do cara trava mais do que não sei o que Trava mais do que joga Mano, isso é horrível Você tem que ter um PC que pelo menos não trave Que dê pra jogar de boa Você, deixa eu ver Você tem que saber editar alguma coisa Pelo menos no básico, cara Mano, pra vocês verem esse vídeo Do jeito que ele tá bonitinho aqui Ele tá todo editado, mano Tá coisado no áudio Botei negócio no áudio Editei o áudio Editei imagem Botei filtro de imagem Fui a bagaiaça toda Ele tá bem bonitinho aqui, mano Ele não tá aqui Porque eu gravei assim e já joguei É não, mano Você tem que saber editar também Mas, mano, pronto Esse aí já é o segundo ponto, cara Rapaziada, só avisando Eu tô dando um plano meio que por cima Tá ligado? Eu tô falando os planos Depois eu vou aprofundar Mano, falei que nem professor aqui agora Tá ligado? Mas, véi Ó, se liga O terceiro O outro O outro Mano, esqueci o nome do troço Como é o nome do troço? É O terceiro ponto fundamental Que eu também acho É a edição Edição você tem que Você tem que saber editar Edição Ah, desgraça Olha o que tá essa merda no silencioso Você tem Você tem que ter Você tem que editar bem Tá ligado? Você tem que fazer alguma edição Não bem Você tem que editar o básico Para pelo menos não ficar feio Tem cara que grava vídeos É Você vai olhar o vídeo O cara Tá duas bordas pretas Assim de lado Ó, tipo Não, eu não sei se eu vou conseguir mostrar Mas mano Tem cara Tem cara que você vai ver E tá duas bordas pretas Assim de lado no vídeo Tá ligado? Aquilo é horrível, mano Mas é um erro Que todo iniciante comete Cara, isso é normal Isso é normal E isso, cara É um bagulho tão simples De se fazer No programa de edição De você tirar É tão simples Então é o que eu tô dizendo a vocês As coisas mais básicas Você tem que pelo menos manjar Tá ligado? E cara Eu acho que a outra coisa É o seu comentário E a sua jogabilidade Jogabilidade não importa tanto Tá ligado? Se seu comentário For um comentário bom Mano, você vai conseguir Preder quem tá vendo o seu vídeo Agora se você joga ruim Comenta ruim Mano Aí lascou tudo Mas mano Não, eu tô brincando Esse bagulho de jogar Influencia muito pouco Tá ligado? Mas véi, beleza Já falei aqui dos pontos Num plano geral Assim por cima Tá ligado? Falando que nem professor Mas mano Beleza Vamos aprofundar aqui O primeiro plano que eu falei Foi a vontade de você gravar Cara Eu me lembro que Quando eu entrei no YouTube Eu nunca pensei em fama Nunca pensei não Eu não tô mentindo Aqui ó Tô falando Fuma o coração Não tô mentindo não Eu não tô com cara de pago Pra vocês não Mano Eu só queria Minha meta era Alcançar mil inscritos Tá ligado? Pra eu ter um público Que quando eu postar os vídeos Pra me acompanhasse e tal Hoje graças a Deus Mano Eu tô com quase 30 mil inscritos Aí eu devo tudo a vocês Vocês são demais Mano Cara E quando eu comecei no YouTube Eu comecei com vontade E pá E pá Mano Eu chegava da escola Mano Eu ia pra escola Eu vou falar até baixo Pra meu pai e mãe Não escutar Tá ligado? Mano Eu ia pra escola Pensando no canal Doido Tu é doido Aí ó Na beleza Eu ia pra escola Quando eu chegava em casa Eu pá Produzir os vídeos e tal Eu tentava editar o máximo possível E pá Mano E foi assim que eu comecei no YouTube Sempre Eu começava Eu comecei sem interesse nenhum Até Mano Eu hoje Ó Muita gente pergunta se eu ganho dinheiro no YouTube Mano Eu ganho dinheiro Mas isso é uma consequência do meu trabalho Tá ligado? É Então cara Eu comecei por vontade Não pensei em fã Não tô falando pra deixar o bagunzinho bonito Isso é a verdade Tô jogando papo já aqui pra vocês É tanto que Se Ó O cara sabe logo Quando uma pessoa É Entra no YouTube Só porque ela quer fama e dinheiro Depois de um tempo de canal Mano Lasca Ela A pessoa não consegue É Segurar o canal Porque cara Você Você no canal Você vai ter raiva Você vai ter felicidade Você vai Mano Você vai sofrer bullying Você vai Mano Você vai ter tanta coisa E uma coisa Outra coisa também Que eu acho muito importante Pra você ter no canal É paciência Tem paciência Doido 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 Tem paciência Pelo amor de Deus Se tu vê o tanto de cara Que Mano É quem é youtuber Sabe O tanto de hater Que chega mano Falando merda pra você Falando Querendo lhe derrubar É Tanto O tanto de galera Que Que vem pra você Que vem pra você Querer falar com você Você tem que ter paciência De tentar atender a todos E Mano Você tem que ter Você tem que saber conciliar Você tem que saber responder a todo mundo Tem que saber a hora certa Tá ligado De dar uma resposta a um hater Você mano Você tem que ter controle De tudo isso Cara E eu acho que isso tudo Parte da sua vontade Se você tem vontade De entrar no youtube Porque você gosta Mano Você vai responder A galera Com gosto Você vai Você não vai ligar pra haters Tá ligado Mano Eu acho que se você faz pro gosto Você vai fazer aquilo ali Porque você gosta Você vai responder Vai fazer tudo Porque gosta Tá ligado O segundo ponto que eu falei E agora eu esqueci Isso é uma merda Sim mano O segundo ponto que eu falei No caso Foi os equipamentos Cara É A galera que me acompanha Na minha página no facebook Sabe que eu só vivo Comprando coisa pro meu pc Só vivo comprando coisa pro meu pc Eu já passei Mano Eu já tive 4 fones Já tive 4 fones Pai Ô pai Tá saindo Essas batidas aqui Ó Rapaziada Eu já tive 4 fones O primeiro fone que eu tinha Era daquele de camelô 10 conto Com o cara me encontra Na rua da esquina Passa mesmo Vem vendendo Pronto 10 conto Foi o primeiro fone que eu tive O segundo fone que eu tive Já foi Não foi de 10 não Foi de 35 conto Mas já evoluiu Já evoluiu O terceiro fone que eu tive Foi um da microsoft Que mano Era até bonzinho O áudio dava pra gravar de boa E o quarto fone É esse que eu tenho Deixa eu ver se vai dar pra mostrar Pra vocês É isso aqui Mano Ó É o Mano É o DPX21 É um fone que eu Cara Eu recomendo ao extremo Se você quiser Se você tiver Quiser Assim Sei lá Mas você tem um número de inscritos Porque cara Quando você vai rolando Com o seu canal Você tem que melhorar Isso aí é óbvio Se você tem Sei lá Você tá querendo melhorar Pegar um investimento top Pega esse microfone Esse headset Que tanto que ele tem Um áudio perfeito O áudio 7.1 e 5.1 E o microfone dele Cara Ó Vocês verem aí Pelo meu vídeo No caso Esse microfone aqui Não é o do dele É o da câmera Beleza Mas mano O microfone dele é muito top Vocês podem perceber aí Nos meus vídeos Beleza Eu já falei do microfone aqui Outra coisa que eu queria Indicar muito a vocês aqui Mano É um PC Eu vejo muita gente Que começa a gravar vídeo E cara Não tem um PC bom Ou seja O vídeo trava mais Do que o moleque joga O cara dá um passo Trava Um passo trava Um passo trava Tá ligado Então mano Fica o saco Você assistir um gameplay Desse jeito Tá ligado Então mano Por favor Se liga nesse bagulho De PC Tenta ajeitar o PC Se você tem um PC ruim Tenta dar uma equipada Pra depois você Começar no YouTube Entendeu Outro bagulho Já voltando aqui Pros bagulho de headset Que é o áudio Mano Vocês tem que ter muito cuidado No áudio também Tem muita gente que erra Tem muita gente que vai gravar Um vídeo Vamos supor Um vídeo gameplay De um jogo Vamos supor aqui Um jogo Crossfire Beleza Vamos botar aqui Crossfire O cara vai gravar O cara deixa o volume Do jogo muito alto E o volume da voz dele Fica bem baixinho Ou seja O cara só escuta Tá ligado O cara não escuta A voz do cara Outra coisa Tem cara que não erra Nem bota Beleza Bota o som Embaixo do jogo Bota a voz boa Aí pega e bota A música de fundo Aí bota a música de fundo Mais alto do que tudo Você só escuta A música de fundo Não escuta Tira Não escuta a voz Não escuta nada A música de fundo Tá ligado Outra coisa Que eu digo a você também Baixa o volume Da música de fundo Bota Você quando estiver editando Vê um negócio ali Você vê que o áudio Vai chegar a um ponto Que vai ficar bem harmônico Vai ficar um negócio Bom de escutar Então é aquele ponto ali Tá ligado E outra coisa Que eu vou passar aqui Para vocês Quando você for editar Edita Com headset E depois dá uma conferida Na caixa de som Porque não é todo mundo Que assiste seu vídeo Só no headset Tem muita gente Que assiste na caixa de som Eles estão Esses são os pontos Aqui que eu deixo Para vocês Dá uma olhada No headset E na caixa de som Beleza rapaziada Deixa eu ver aqui Outro ponto Que eu já esqueci Que eu sou uma cabeça De vento da moleque Pera aí Eu esqueci do terceiro ponto Véio Não vai se lascar O outro ponto Que eu fui olhar Mano Eu fui assistir o vídeo Para eu ver Qual era o ponto Que eu tinha falado Olha como a cabeça De cabeça Moleque É boa Mano O terceiro ponto Que eu tinha falado É no caso A edição Pô Esse aí Você não precisa ser Os mestres da edição Mano Com isso aqui Não sei o que E tal Mano Não Precisa não É que você sabe Da edição básica O tanto de vídeo Que tem no YouTube Ler ajudando a editar Eu aprendi a editar No YouTube Tá ligado Eu tinha dúvida De um bagulho Corria pro YouTube Tinha dúvida De um bagulho Corria pro YouTube Mano Tudo meu era assim Eu ia procurar no YouTube Tá ligado Quando o YouTube Não tirava Eu não fazia Quando o YouTube Não tirava aquela dúvida Eu não fazia o negócio E cara É como eu digo a vocês Tem muita gente Que vai gravar Não sabe regular O áudio Tá ligado Que é no caso Eu falei Eu acho que Pouco atrás Eu falei a vocês Do bagulho Da música Que bota a música alto O som do jogo Fica alto Isso aí na edição Você tira Você abaixa o som da música Você tem que saber Fazer essas edições Você tem que saber Fazer isso Pelo menos na edição básica Você tem que saber Muitos jogos Quando você grava O arquivo bruto Que é assim que você gravou O que você gravou O programa que você gravou Ele faz um vídeo Sem Aquele arquivo Sem edição Sem nada Ele fica com as bordas de lado Se você for postar No YouTube Com as bordas de lado Não fica legal Então na edição Você já vai tirar isso também É o que eu tô dizendo Tem tudo Você tem que Pelo menos saber A edição básica Muita gente Pergunta os programas Que eu uso Pra gravar Pra editar Tudo na descrição Se você quiser olhar Sobre meus equipamentos Também tá tudo na descrição Meu PC Meu fone Tudo Tá ligado Tudo aí Tá na descrição Então mano É isso que eu digo a vocês Se você quiser ter Um canal de sucesso Começar um canal Bem Você tem que saber Pelo menos o básico De edição Depois você vai aperfeiçoando Depois com o tempo Você Mano Eu nas antigas Assim que eu comecei Meu canal Eu demorava o que mano Eu demorava umas duas horas Só pra editar um vídeo meu Isso era o que? Vídeo Basta Tá ligado? Hoje eu demoro 15 minutos Tá ligado? Eu peço Um flash Eu chego lá Já tá no YouTube Já estão assistindo Tá ligado? Mano Com o tempo Você vai aperfeiçoando Eu sempre recomendo Eu sempre recomendo a galera Aquela galera que No seu programa de edição Tipo Vocês podem ver que meu vídeo Sempre tem um intro Depois daquele bagunzinho Do like aparecendo E no final Aquele Tipo uma tela Com os dois últimos vídeos Tá ligado? Aquilo ali Pra quem manja Dos programas de edição Quem sabe Aquilo ali mano Eu coloco como padrão Eu já deixo um padrão Eu abro aquele Aquele projeto ali Padrão Já O projeto já abre com aquilo Com a introdução Com os bagulhos E eu só jogo o vídeo em cima Edito os bagulhos E tchau Tá ligado? Eu não preciso ficar botando intro Ficar botando O negócio de like Não boto nada Eu tô falando isso Eu sei que muita gente Que não manja dos programas de edição Vai ficar caralho Porque é isso que tu tá falando Mas eu tô falando isso Só pra galera que manja O último ponto que eu falei Eu acho que Eu acho que eu falei De comentário E da sua habilidade No que você tá fazendo Isso aí eu botei em quarto ponto Porque é o que Menos importa O estilo da habilidade O comentário também É uma coisa que importa muito Que é que adianta Mano Tem que entender Que você vê Se o cara jogando lá O cara joga matando Todo mundo Tá ligado? Fala o rapa Assim Mata todo mundo Quando você vai olhar O comentário do cara É isso aí galera Matei mais um Mano É desse estilo Tá ligado? O cara tem que saber conciliar Muita gente Muita gente mesmo Me pergunta Estrote Como que você faz Pra Jogar pelo menos Decente Que eu não acho Que eu jogo decente E comentar Mano Isso é questão De costume Isso é questão De costume Quando eu comecei Quer uma prova disso? Olha o primeiro vídeo Do canal Foi um gameplay Em prisão Cara Eu ia jogar Eu ia dar um pulo Eu ia apertar espaço No teclado Eu tava Vamos supor O que eu tava falando E aí galera Pera Eu tô pulando É desse estilo Tá ligado? Eu não consegui me concentrar Não consegui jogar bem E Não Eu não Jogar bem Eu jogo ruim Mas eu não consegui jogar O normal Que eu jogo E comentar Cara Com o tempo Você vai pegando isso Eu hoje Chego Boto pra gravar Eu nem sinto Que eu tô jogando E comentando Já é meio que um Já é meio que Costumo pra mim Então cara Isso é costume Você com o tempo Você vai aperfeiçoando Isso Você vai jogando bem Você vai comentando E cara Não fica Muita gente também Fica nos comentários E aí galera Beleza mano Sejam bem vindos Aí a mais Vídeo Vem Chega logo assim Fala aí galera Beleza mano Sejam bem vindos Aí a mais Vídeo galera Vídeo Hoje é que eu vou trazer Um vídeo Não sei o que Mano Dica na empolgação Pra tu mostrar Que tu chegou firme Tá ligado Mano Não chega mortão Não Chega Chega Rai bacalhando Tá ligado Chega mostrando Quem tu és Já mano Bagulho Já chega Mostrando que você é animado Não é aquele cara morto Vídeo Tu Vamos Tu coloca dois Um cara bem animado E um cara bem lesão Quem é que tu vai assistir Mano O cara animado É claro Tu quer Mano Tu não vai assistir Um cara mortão Falando Então mano Animação Quando tu for comentar um vídeo Não comenta morto Eu sei que cara Tem Tem as Ai o povo gritando Lá dentro Tem as exceções Que você tá fazendo Aquele tal Tem muita vez Que eu vou gravar vídeo E eu gravo o vídeo Com sono Eu gravo vídeo Já dormindo Tá ligado E cala a boca Que tá saindo aqui Então mano Você tem que fazer Tá ligado Tem que editar Uma animação Outra coisa Não tem pena De ficar comentando Bagulho bonito Vai ficar Ó Vocês podem ver aqui Eu não tô comentando Nada bonito Eu tô jogando Tô falando o jeito que eu falo Tá ligado Não tem bolquinha Então vai Seja quem você é O vídeo Eu garanto que vai ficar engraçado Seja quem você é Muita Muita gente Fica Sei lá Vai comentar Aí fica Querendo falar bonito Olá Carlos Telespectadores Sejam muito bem vindíssimos Não sei nem se existe isso A mais uma Uma gravação Aqui da Mano Os caras querem falar tudo formal E eu falei uma bosta aqui Tá ligado Mas mano Os caras querem falar tudo formal Mano Seja quem tu é Tá ligado Mano Chega lá falando Fala galera Não sei o que Mas fala errado Cada jeito de cada pessoa falar É engraçado Tem um bagulho diferente Que você vai achar graça Muita gente me assiste Porque diz que O meu sotaque é engraçado Beleza Eu falo do jeito que eu falo aqui Tá ligado Uma coisa que eu falo muito Ainda a não ser Que eu falo Meu dia a dia é mano Eu falo muito mano Quando eu tô gravando No meu dia a dia Eu não falo muito mano Tá ligado Eu não chego em mim Ei mano Não sei o que Eu falo muito mano De gravação Rapaziada De resto final Mano Eu digo Mano Disjuntando tudo aqui Eu digo a vocês Cara Se tu quiser ter um canal de sucesso Faz isso que eu Eu te indiquei Não que o meu seja de sucesso Mas cara Vocês podem ver Eu tô crescendo Sem me gabar Eu tô crescendo Tô conseguindo crescer Tô muito feliz Pelo que eu tô conseguindo No YouTube E cara Tudo isso que eu consegui Foi fruto do que eu falei Aqui pra vocês mano Eu já enrirei muito No YouTube Já acertei muito Tô sempre buscando acertar Outra coisa que eu falo a vocês Um canal mano Sempre você tem que melhorar Tá ligado Você vai ter sempre Que procurar melhorar Nunca se acomode Com aquilo que você tem A prova disso é que Um tempo atrás Desse aqui Eu já troquei Vários equipamentos meus Eu já troquei Coisa como o NED Pra fazer live melhor Pra vocês Então cara É uma coisa que eu digo A vocês Vai melhorando Vai tentando Sempre melhorar no canal Nunca se acomode Com aquilo Porque cara Seus inscritos Percebe o esforço Que você tem com o canal Eu tentei trazer Tudo que eu podia trazer Aqui pra vocês É Como eu disse a vocês No começo Eu quero só relembrar Eu não tô trazendo Porque meu canal é grande Porque muita gente vai pensar Ah ele tá se achando Porque tem um canal E tá dando dicas Pra canais iniciantes Não mano Eu tô trazendo isso Pela minha experiência no YouTube Eu já tenho um ano No YouTube aí Então eu sei que é pouco Mas eu tô trazendo O que eu sei pra vocês Pra tentar ajudar A galera que tem canal pequeno A crescer Beleza mano Se eu esqueci de alguma coisa Me desculpe É porque era muita coisa Que eu tinha pra falar Eu tenho síndrome da câmera Eu tenho tudo pra falar Quando eu ligo essa bendita Eu esqueço tudo Mano É só isso que eu tenho a dizer Beleza rapaziada Se você gostou Deixa o joinha aí Pra curtir o vídeo Faz tempo que eu não tinha Não tinha enviado um vlog Aí pro canal Mas beleza Tô trazendo aí hoje Mas mano Se você gostou Deixa aquele joinha maroto Se tu tem um amigo Que ele tá começando o canal agora Faça o favor de enviar esse vídeo Pra ele mano No Facebook Envie lá pra ele No privado Ou marca ele Ou compartilha Isso vai me ajudar Muito Beleza Curta o meu página do Facebook Tá na descrição Segue no Twitter É isso aí rapaziada Falou Fui E até mais Temos nas horas Valeu Fui Fui